O tiroteio aconteceu dentro e fora deste posto de combustível que fica na estrada de acesso a Manguinhos na Serra. Foi entre 4h30 e 5h da madrugada, justo no momento em que este operador de máquinas de 32 anos abastecia o carro para ir viajar. Local errado, hora errada e olha como ficou o veículo dele. Foram seis tiros, três no vidro traseiro, um no vidro dianteiro e dois na lateral. O da porta atingiu a perna da namorada dele de 24 anos. São momentos que o operador de máquinas não esquece. Foi uma sensação horrível porque nunca passei por isso. Nós abastecendo o carro para sair, sabe que não, a gente é o vejado a tiros assim. Sinceramente, situação muito desagradável. Eu até agora não entendo, sinceramente. Não tem palavra para falar, eu passaria para abastecir só o meu carro lá, entendeu? Complicado. Aí eu saí, o pessoal lá ficou atirando em cima da gente, que nem doido lá. E o rapaz, não sei se foi assalto, até agora. Você está sem entender. Estou parado, paralisado aqui, não sei bem o que falar, entendeu? Os disparos efetuados de dentro do poço saíram de uma pistola .40. Cinco cápsulas foram encontradas no local. A arma pertence a um soldado da polícia militar, que atua no grupo de apoio operacional do 6º Batalhão da Serra. Ele não quis gravar a entrevista, mas contou que lanchava no posto, quando supostamente reagiu a um assalto. E informou que o assaltante estava em um Monza Prata com mais três pessoas, e que teria fugido para a Vila Nova de Colares por essa estrada. Mas antes de fugir, teria efetuado mais um disparo, já longe do posto. Testemunhas contaram que depois da confusão, o motorista do Monza Prata pegou o veículo e foi por essa estrada aqui que dá acesso ao bairro de Vila Nova de Colares. Parou o carro aqui, subiu no canteiro e daqui de cima mesmo. De uma distância de 200, 300 metros, atirou contra o posto de gasolina. Acabou atingindo um frentista de 41 anos de idade, que estava abastecendo o veículo. O frentista foi atingido com um tiro na perna. O frentista de 40 anos foi atingido com um tiro na perna direita e socorrido pela polícia militar para o hospital Jaime Santos Neves. O mesmo hospital para onde foi a namorada do operador de máquinas. A informação é de que o tiro que acertou a jovem é de calibre .40. Os envolvidos foram levados para o DPJ da Serra, em Laranjeiras. Duas versões vão ser investigadas. A primeira seria uma tentativa de assalto. A segunda que ganha mais peso é que tudo começou por causa de uma confusão envolvendo mulheres que estariam acompanhando o motorista do Monza e o policial militar que estaria lanchando na loja de conveniências. Testemunhas contaram que os tiros foram disparados em direção à loja de conveniência onde estava o policial militar, que por sinal iria se casar hoje, às 8 horas da manhã. O caso agora será encaminhado para a Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra.